Você tem o sonho de comprar a sua casa própria, mas não sabe como fazer o financiamento do seu imóvel? Na próxima sexta-feira, dia 23 de outubro, a partir das 9h30 da manhã, você poderá tirar todas as suas dúvidas e conhecer tudo o que é necessário para realizar um financiamento junto à Caixa Econômica Federal. Tudo isso ao vivo, diretamente do nosso canal do YouTube e página do Facebook. Na live, Francisco Aguilar, diretor da Jarfel Saara, estará junto com Rodrigo Braga, engenheiro civil credenciado pela Caixa Econômica Federal, e estarão batendo um papo, mostrando o passo a passo de como financiar as casas, independente do método construtivo, tanto para você que pretende comprar o imóvel, quanto para quem quer vender. Então anota aí, sexta-feira, dia 23 de outubro, a partir das 9h30 da manhã, nas páginas da Jarfel Saara. Lembre-se de marcar como lembrete para não perder o momento em que a live iniciar e se inscreva no nosso canal.